Manhoaçu, uma mulher de 38 anos que morreu eletrocutada em casa, na cidade de São João do Manhoaçu. Segundo as informações, Ediane Fernanda de Araújo foi enterrada nessa terça-feira. A Alessandra está chegando com a informação. Esse acidente foi dentro de casa, né Alessandra? Isso aí Nico, de acordo com testemunhas, com vizinhos que contaram a jornais locais, a Ediane estava em casa e ela ajudava o companheiro dela em algumas tarefas ali naquela residência. E durante esse trabalho, acidentalmente, ela teria encostado um vergalhão que ela segurava numa rede de alta tensão. Então ela teria recebido uma descarga elétrica muito forte. A Ediane foi velada e enterrada na tarde de ontem na cidade onde ela morava, São João do Manhoaçu. E a morte da Ediane provocou uma comoção muito grande ali, tanto na cidade quanto na região, nas cidades vizinhas. Era uma pessoa muito querida. Ela deixa marido e três filhos, Nico. Que tristeza, né? Que tristeza, né? É um drama, viu? É um drama. Essas coisas marcam a cidade, a localidade, né? Marca a família, os amigos e os filhos que ficam, né? Mais triste ainda. Obrigado, viu, por sua informação, Alessandra. Nossa, Deus.